Hoje eu vou te ensinar a fazer a sua própria manteiga. Pra fazer manteiga a gente só precisa do creme de leite e bater, 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 até o creme de leite separar e você obter sua manteiga. Você pode fazer isso num mixer ou pode fazer isso numa batedeira. Depois que ela separar, você passa a manteiga numa peneira e aperta bem ela pra tirar todo o líquido que tiver dentro dela. Eu gosto de colocar ela num pano e apertar bem pra conseguir retirar a maior quantidade de líquido. Em seguida a gente vai temperar com sal e só misturar. E pra guardar a gente coloca num plástico filme, abre bem e enrola ela. Enrolou, vamos fazendo uma trouxinha com ela e botar na geladeira. E aí é só botar numa torradinha e comer aquela manteiga incrível. E aí é só botar na geladeira. Obrigado.